Fala de amor pra mim, baby hoje é inaceitável Pra romance tof, boto pra sentar no carro Tomo uma decisão, já que pegou a visão Barulhinho tolto, desejo carnal Hoje eu acabo com essa louca de uma forma especial Barulhinho tolto, desejo carnal Hoje eu acabo com essa louca de uma forma especial Toma, toma, bate, bate, empurra tudo nessa louca Que eu já tô preparado, pronto pra pegar com fã Toma, toma, bate, bate, empurra tudo nessa louca Que eu já tô preparado, pronto pra pegar com fã Toma, toma, bate, bate, empurra tudo nessa louca Que eu já tô preparado, pronto pra pegar com fã Toma, toma, bate, bate, empurra tudo nessa louca Que eu já tô preparado, pronto pra pegar com fã Toma, 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 toma Fala de amor pra mim Fala de amor pra mim, baby hoje é inaceitável Pra romance tolto, boto pra sentar no carro Toma uma decisão, já que pegou a visão Barulhinho tolto, desejo carnal Hoje eu acabo com essa louca de uma forma especial Barulhinho tolto, desejo carnal Hoje eu acabo com essa louca de uma forma especial Toma, toma, bate, bate, empurra tudo nessa louca Que eu já tô preparado, pronto pra pegar com fã Toma, toma, bate, bate, empurra tudo nessa louca Que eu já tô preparado, pronto pra pegar com fã Toma, toma, bate, bate, empurra tudo nessa louca Que eu já tô preparado, pronto pra pegar com fã Toma, toma, bate, bate, empurra tudo nessa louca Que eu já tô preparado, pronto pra pegar com fã Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Amém.